Estava esse comportamento de uma forma... Estava de um... Sendo bastante... Bem forte Por estar vendo que ela tem um lado aí Bem... Bem que? Depressivo Olá a todos do canal Hot Notícias Muito bem galera de mais nada, comentem aqui O que vocês acharam aí do relacionamento de Léo Stronda e Luane Diz Nós colocamos um vídeo mais cedo aí No qual a Luane fez uma postagem Dizendo que queria tirar a sua vida E realmente acabou abalando a muitas pessoas aqui fora E Léo Stronda veio aqui se pronunciar Sobre tudo isso que está acontecendo Ele acabou aí gravando um vídeo Fazendo uma postagem No qual ele diz o seguinte Mas antes de mais nada Deixa o like aqui Para o vídeo se inscreve no canal Porque aqui separamos só as notícias quentes No canal Hot Notícias Em resumo eu disse o seguinte Ele falou mais ou menos uns 3 minutos aí Só que no resumo do resumo A gente fala que não foi ele que terminou com Luane Ele disse que ela terminou com ele Ela estava estranha com ele Estava se comportando de uma forma diferente Sendo mais fria com ele aqui fora Do que lá dentro da casa E Léo Stronda acabou notando essa diferença Eles foram conversar E ela disse que Que não estava aguentando a pressão Dos ataques que ela estava sofrendo Aqui fora E isso estava abalando muito O seu psicológico Então ela aí Que terminou com o Léo Stronda Depois disso Ela meio que voltou atrás Mas aí o Léo Stronda Achou melhor não seguir essa relação Porque estava tudo muito estranho Já para um simples começo de relacionamento E ele acabou aí dizendo Que não queria voltar para ela Mas ele deixou bem claro Que quem teve a atitude de terminar Foi ela E vamos lembrar aqui O que ela disse Na parte da manhã Eu coloquei esse vídeo aqui Sobre o que ela tentou fazer Contra a vida dela Me encontro em depressão E desde sexta Eu venho tentando Ceifar minha vida Foram diversas tentativas frustradas A dor e a angústia Tomaram conta do meu ser E eu me entreguei Sem medo de ir embora Eu não pensei em nada Só em ir embora Meus remédios Eram para ser tomados Com cautela E só hoje tomei dez de uma vez Sim, tolice de minha parte Achar que eu morreria sim Mas pelo modo que me encontrei Era a única maneira Que me permitia usar O pouco de força Que resta nos meus braços É, essa foi a postagem De Luane Diz Fizemos um vídeo mais cedo Falando sobre isso Realmente é um assunto Bastante delicado É um assunto bastante sério Mas é claro Que o Leostrano Vendo esse comportamento também É uma coisa que deve estar Mexendo com ele E vocês acham Que ele vai balançar Depois disso que ela fez Essa atitude que ela fez Vocês acham que aí sim Que ele não vai querer voltar Por estar vendo Que ela tem um lado Bem depressivo também Isso pode causar problemas No relacionamento dele O que vocês acham Comente aqui A sua opinião Muito importante Mas esse vídeo aqui Veio dar o lado A versão de Leostronda Dizendo que Quem terminou Foi Luane Dias Deixa aqui a sua opinião Deixa o seu like Para o vídeo Se inscreve no canal Notícias frias Não, não Mais ou menos Não, nem pensar Apenas as hot Está fervendo aqui Na minha mão Não, não